O próximo convidado, que é o Rogério Araújo, que vai falar a respeito do aumento do combustível e outras coisas mais. No Jornal da Notícia, momento econômico. É, muito bom dia, Rogério Araújo, você ouviu o nosso querido Castelo Viajante, Oswaldo Nogueira, falando a respeito da 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 guerra fiscal, né? A gente tem um assunto também pra tratar, que é o aumento dos combustíveis, entre outras coisas. O que tá acontecendo com o nosso país, Rogério? Bom dia, Magrão, bom dia. Clóvis Magalhães, Edelso Antônio, um bom dia a todos os ouvintes. Tá acontecendo aqui, nós estamos parece que sem direção. O comandante da da embarcação não sabe pra onde empurra o barco. E aí fica meio sem sem rumo. A a questão dos combustíveis, Magrão, o governo federal teria que mexer o a direção da Petrobras, né? Junto com o governo federal. Tinha que aumentar o preço, querendo ou não. Porque nós tivemos uma queda do preço da gasolina e do diesel quando o barril do petróleo chegou a 60 dólares. O barril do petróleo chegou a passar de 90 dólares e não tinha feito nada. Ou seja, a defasagem sobre o litro do diesel e da gasolina tava chegando nos 30%. Rogério. Que é a margem de lucro da Petrobras. Deixa eu só intercalar aqui uma pergunta a respeito disso. Muito está se falando a respeito da maneira que o governo passado fazia, ou seja, era 0,2%, 2%, 1% pra mais ou pra menos, de acordo com a alteração do preço do barril do petróleo no mercado internacional e também da da variação do dólar. A gente teve um aumento de 26% de uma vez só no diesel, 16% de uma vez só na gasolina. Como é que você avalia? É melhor você ter aumentos homeopáticos, vamos falar assim como vinha acontecendo na época do Paulo Guedes? Enfim, a variação aconteceu lá fora, você automaticamente passa aqui pra dentro, pra cima ou pra baixo, ou dessa maneira, por exemplo, de 26%. Eu duvido que aconteça o contrário, uma redução de 26% de uma vez só. É, mas esse aumento de 26% ele só aconteceu porque o governo ficou segurando o preço do combustível pra controlar a inflação, porque ele queria controlar a inflação pra dizer que os dois diretores que ele colocou no Banco Central foram eles que mudaram a taxa de juros, quando na verdade ele sabia a lição de casa, que era segurar o preço do combustível, que é o preço administrado, e o dólar, né? O que aconteceu? Baixou a taxa de juros, o dólar que estava em 4,70 já está em 5 reais de novo. Rapidinho. A gasolina voltou 30% pra cima, ou seja, o que ele fez foi só manipular a inflação, manipulou a inflação, pra que o Banco Central tomasse uma decisão favorável e aí eles dizerem, olha, por causa da pressão política, por causa dos diretores que a gente colocou lá, é que a taxa de juros caiu. Isso é mentira. E você acha que agora a inflação também que está aí, entre aspas, né, é controlada artificialmente, como você falou e eu venho falando aqui também, ela vai mostrar suas garras agora, daqui pra frente? Já mostrou nos serviços, os serviços já subiu agora nos primeiros 10 dias do mês, de agosto, e agora com o aumento do diesel, vai subir a inflação de novo nos preços que não são administrados, são no preço da verdura, dos alimentos, do mercado, de tudo, porque tudo depende do diesel, pra poder andar, e aí nós vamos ter uma inflação de novo, e aí o Banco Central não vai mexer na taxa de juros ou corre até o risco de subir 0,25 e nós vamos ter reclamação de novo, dizendo que, ah, tá atacando o governo, tá atrapalhando o governo. Jogando contra. Tá jogando contra o governo Campos Neto. É, quando não é. E por falar em Campos Neto, né, o avô dele, que foi ministro também no Brasil, foi um dos melhores ministros de economia que a gente teve, né, e aí você pega uma pessoa que vem de uma família, que estuda economia, que trabalha com economia de longa data e tem conhecimento econômico e e aí malha ele como se ele não soubesse nada. Agora me fala uma coisa, só pra pra gente encerrar, são sete horas e trinta e oito minutos, quando se mistura economia com ideologia, nunca dá certo, né? Ideologia com política nunca deu certo, nem na direita, nem na esquerda, né? A economia é uma ciência que estuda o comportamento humano. A economia, ela estuda o comportamento humano e como é que os seres humanos estão trocando dinheiro por horas de vida ou dinheiro por mercadoria. Esse é o estudo da economia e é isso que a gente vai trabalhar. E aí quando a gente analisa uma inflação, é o quanto o aumento de preço prejudica o pobre, o rico, deixa o pobre mais pobre e o rico mais rico. A inflação faz isso? Faz isso, a inflação deixa o rico mais rico e o pobre mais pobre. Tá certo. Obrigado, Rogério. Quem quiser ter informações? Eu que agradeço, sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Quem quiser saber mais sobre investimentos ou como aplicar o seu dinheiro, acesse rogeriaraújo.com.br. Obrigado.